Oi, pessoal! Começando mais um vídeo aqui no canal, né? Mesmo, como estamos, 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 tendo Dani todo dia. Bora mostrar a pura verdade e realidade. Realidade dos fatos é que hoje eu tô lavando roupa e olha como tá o varal, notado. Atrás do varal tem o meu varal de pé. Temos roupas aqui pra lavar, tá? Hoje tá um dia muito difícil, o Gael deu trabalho pros pais dele à noite, né? E ele tá chorão, ele quer colo, ele... Eu creio que sejam os dentes dele, né? Porque essa idade aí é dente, né, gente? Então eu creio que é o dente dele que tá pra sair, então ele tá no chover, ele não quer nada, ele tá irritado. Tá difícil, hoje ele só quer colo. Então assim, uma hora da tarde vai dar, a Vitória tá ali, ó, vou mostrar pra vocês. Vocês veem bem a realidade mesmo. Ó, a Vitória tá ali dando comida pra ele, ó. Minha cama se encontra assim ainda, a única cama que tá arrumada é a da Vitória. Mas a minha ainda tá assim porque ele estava dormindo, então por isso que eu não arrumei, né? Luna tá tomando banho, pele da Luna tá muito irritada. Então acabei de ir na farmácia pra comprar uma outra pomada. Vou fazer o macarrão agora, vou mostrar pra vocês aqui a pomada ali o macarrão. Aí, como muita gente falou que gosta assim de vídeo de rotina, então decidi gravar, né, hoje pra vocês. Então, eu vou pegar isso. Já faz dias que a Luna tá me pedindo esse macarrão aqui, ó, que é a concha e griola, que eu já fiz várias vezes. Vou fazer pra ela que já faz dias que ela tá pedindo pra mim fazer. Coloquei já uma água aqui. Já cozinhei de feijão agora pela manhã, ó. Tem feijão cozido, tem um pouquinho de arroz e eu cozinhei uma carne, ó. A Vitória desfiou pra mim, tipo carne louca, né? Ela desfiou nesse negócio. Vou tacar aqui uma cebola, temperos, tomate. Vou refogar bem porque nós vamos usar essa carne pra rechear o concha e griola. Gente, a água já tá aqui fervendo mais do que outra coisa. Mas hoje o negócio tá doido. Eu tava dando comida pro Gael, que ele começou a chorar, né? Aí eu fui... Aí eu fui secar a Luna, né? Porque ela tava tomando banho, gente. Agora eu vou pôr uma roupa na Luna. Ela disse que ela tá dodói. As pernas dela. Eu vou mostrar pra vocês depois como que tá. Deixa eu... Pôr esse macarrão. Cuidar da Luna. Oi, minha... Ô, Luna! Gente, eu vou agora cuidar dela. Aqui eu não faço muito não, até porque o recheio não tem muito. Eu acho que dá, senão vai sobrar, né? Agora eu vou trocar ela enquanto o macarrão ferva e eu já vou preparar ele. Ainda tem que refogar. Aqui tá aquela tomate e cebola. Aqui, ó. Ó, a pomada que a filha no farmacêutico amigo nosso aqui, perto, ele mandou passar essa. A esposa dele, na verdade, né? Auxiliar na recuperação da pele. Ai, gente, eu vou ver, porque assim, já usei a desonida e a dexametasona e não tá resolvendo, né? Eu não vou mostrar pra vocês agora que ela tá sem calcinha ainda. Eu vou pôr roupa nela. Aí eu mostro pra vocês como ela tá. Aí aqui tem a muçarela que eu comprei pro nosso macarrão, ainda tem que fazer o molho. E aqui tem um pão que minha mãe tava vendendo e eu... E eu trouxe mais tarde pra o pão aí pro café. Se der tempo, eu ia fazer um bolinho de milharina, gente. Mas se der tempo, porque minha vida hoje tá passando uma loucura mesmo. Deixa eu ir cuidar da Luna. Ó, piquei uma cebola aqui nessa panela que eu vou fazer o molho. E aqui eu já tô refogando a nossa carne com cebola e tomate, né? Vou pôr o tempero. Aí aqui tem um pouquinho de requeijão, vou pôr no molho, pode beber. Peguei o molho aqui, sazon. Aqui tem uma coxa de frango e batata, eu vou também já colocar na airfryer pra não perder, que é de ontem, ontem. E eu não quero perder, né? Pega uma garrafinha, filha. Ai, gente, hoje tá uma loucura. Sério, de verdade. Vou pôr aqui um pouquinho de chimichurri. Aí deixa eu picar o tomate aqui, peraí. Ó, acabei de colocar tomate aqui, cebola. Pôr um pouquinho de chimichurri. Isso aqui é pro molho, tá? Gente, pensa numa vida corrida hoje a minha. Ó, vou pôr o orégano aqui também. Eu vou dar uma paradinha, meu celular tá morrendo. Vou pôr ali pra carregar a Luna, vou carregar o celular, ele tá morrendo. Não, tá morrendo. Aqui eu tenho um salzinho temperado, eu vou tacar aqui também. Pôr um pouquinho aqui também. Ó, é assim, a gente vai cozinhando e vai ficando essa bagunça. Gente, tô pesquisando duas panelas pra comprar, não é o jogo. É duas panelas da qual eu... Duas panelas da qual eu me interessei muito, não é barato, mas eu quero comprar. Tá 270, são duas panelas só. Cada uma sai por cento e pouco. Mas é uma marca boa. Aí eu vou comprar, mais pra frente compro o jogo que eu quero, porque o jogo que eu quero tá 600, então eu não vou comprar ele agora não. Duas panelas já vai me ajudar muito, sabe? Aí eu fico um tempo aí esperando porque, né? Duas já vai ser necessário aí pra me ajudar muito, muito, muito. Porque geralmente é duas que eu uso. Então, ó, aqui tá a carne. Vê lá. Ó, enquanto vai refogar aqui, eu vou pôr vocês ali pra carregar um pouquinho. Aqui não tem segredo, tá? Agora aqui eu vou pôr o molho e vou pôr o tempero. Pronto. Vai tá o molhinho pronto pra gente pôr nesse nosso macarrão, ó. Isso aqui, se você tem que cozinhar o dente, senão não vai de rechar a quebra. Aí eu vou rechear todos, pôr na forma, né? Pôr o recheio, pôr o molho em cima. E pôr em moçarela e pôr no micro-ondas, porque meu forno não tá quebrado ainda. Eu vou comprar também logo mais. Logo que Deus abençoa, né, gente? Falo assim, não dá pra comprar tudo de uma vez, não. Assim que der, a gente vai comprando as coisas que precisa pra casa. Montar aqui pra vocês, né? Vou montar aqui o nosso conchegrioli. Vou montar aqui. Gente, quando o meu vinho tá uma loucura. Ai, vocês não tem ideia. Não, não tá de sair correndo, não tem dinheiro. Vou tentar fazer o máximo de coisa possível, porque amanhã eu não quero fazer muita coisa. Porque amanhã eu vou ter visita. Ó, pega a carne, né? E só coloca, eu já ensinei isso aqui. Só que eu vou colocar, esqueci que eu vou colocar queijo. Vamos fazer diferente. Vamos tirar ali. Antes de pôr a carne, eu vou pôr um pedacinho do queijo. Minha mão tá limpa, tá? Porque o que eu fiz aqui em casa sou eu. Ó. Aí coloca a carne. Vou pôr um pouco de molho já no fundo. Barulho da fritadeira, é barulho da máquina, do tanquinho. O negócio hoje tá uma loucura. E aí é só ir arrumando as conchinhas. A mussarela já derreteu pra caramba. Ó, vou colocar a mussarela no fundo. E venho com a carne. Que deve ter ficado uma delícia. Aí, vou pôr a conchinha aqui. Fazendo aqui, a Luna tava com fome e ela dormiu. Mas a hora que ela acorda, ela vai querer comer. Mas pelo menos a comida já vai estar pronta, né? Maravilha. 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 Se inscreva no canal. 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 Então, vou pôr no meu canal dessa aqui que eu tô morrendo de fome. Ficou pronto o nosso prato, né? Nossa comida. Eu vou tirar aqui, ó. Ai, gente, que delícia. Eu amo tudo que vai queijo, né? Então, tô suspeita de falar. Ó. É o que eu vou comer. Esse vai ser meu almoço. Coloquei a teideza aqui, tá bom. Tô com bastante molho. Vou colocar aqui umas batatinhas. E esse vai ser o meu almoço. Luna ainda tá dormindo e Vitória tá lavando o banheiro. E eu não vou esperar ela porque eu vou comer. Porque eu tô... Vou editar vídeo, ó. Já fiz computador ali. Aí eu vou editar vídeo. Aqui depois ela come. Gente, que delícia. Isso aqui é muito... Muito bom. Aí depois ela come. Gente, vou tomar um guaraná aqui porque depois de tudo que eu tenho feito hoje, aí eu mereço. Não vou tomar não, porque refrigerante a gente quase não toma na semana, né? Mais final de semana. Mas... Ai, tô cansada. Agora bora, né? Almoçar, trabalhar, editar vídeo, fazer coisas aqui no Instagram. Depois eu falo com vocês. Gente, faz essa conchinha, mas faz assim como eu fiz, com carne desfiada. Aí eu destruindo aqui, né? Mas tá uma delícia. Ai, meu Deus. Venha. Pensa num negócio bom. Façam, mas com carne desfiada. É muito bom. Pessoal, depois do almoço, se não fosse a Vitória dar uma boa geral nessa casa, eu tava perdida. Eu fiquei muito perdida. Até que eu já vou te mostrar. Mas a Vi limpou pia, lavou o banheiro pra mim, ela limpou a geladeira, a gente tá tão cansada. Ó, mas nós conseguimos vencer, né? Já tirei roupa do varal, já coloquei mais. Já choveu, já parou, ó. Aí agora eu limpei todo o chão. Ela lavou o banheiro. Ela limpou toda a minha geladeira, ó. Ela limpou, ela organizou tudinho. Ela limpou aqui essa parte todinha da porta. Falei que se ela não tivesse limpado, eu tava ferrado. Porque tava bem suja a minha casa, ó. Aqui, ó. Tá tudo limpinho agora. Luna dormiu, aí ela acordou agora. Agora eu tô dando o macarrãozinho que a gente comeu. Luna, vira aí pra mostrar sua perna. Aqui eu tô dobrando roupa aqui. Ó, como eu falei pra vocês, a perna da Luna tá assim, ó. Tá vendo, gente? Então, assim, eles falam que é dermatite atópica, mas olha como tá. Tá muito feia. Aí eu vou marcar uma consulta com outro dermato pra gente ver o que que acontece. Porque tá muito feia. A moça falou que pode ser coisa que ela está comendo que tá irritando a pele dela. Então, vamos ver. Tô dobrando roupa aqui, saiu do varal. Luna tá aqui comendo, né, Luna? Tó. Ó, mas tá tudo arrumadinho. Arrumadinho aqui. Eu tomo muito, muito mamar. É, eu falei pra ela que ela tá tomando muito leite, né, Luna? Muito mamar. E eu pesquisei que o leite, o ovo faz mal. Então, faz mal pra ela. Então, eu falei pra ela que por enquanto, esses dias, ela não vai comer ovo, né, Luna? Ela andou comendo muito ovo, né? Então, ela não vai comer ovo e o leite. Vamos diminuir um pouquinho, né? Ó, a gente vai na vovó já já. Vai vir pra uma faixinha. Ela tá aqui de vestido. Eu vou levar lá na minha mãe um pouquinho. Amanhã, eu vou limpar os ventiladores, que tá bem sujo aquele e esse. Mas, aí, fica pra amanhã. Outro vídeo, porque hoje eu já fiz muita coisa. Aqui, eu passei um paninho só pra tirar o pó, né, ó. As canecas, elas ficam aqui, porque eu quero arrumar um lugarzinho pra pendurar elas na parede. Mas, enquanto eu não arrumar, elas vão ficar aqui mesmo. É isso, gente. Aí, choveu. Agora, ó, já tá saindo o sol. Vou estender roupa aqui, que ainda tem roupa aqui, ó. Ó. Só que eu vou estender aqui, porque eu tô com medo ainda de chover, né? Mas, é uma paz, né? Poder ver tudo limpinho. Amanhã, também, a gente limpou o micro-ondas, que tá sujo, mas vai deixar pra amanhã. Porque, ali, tá tudo limpinho e tá assim, organizado. Agora, bora ali na minha mãe um pouquinho. Vou tomar um banho. Vou subir lá um pouquinho. Mais tarde, eu volto. Agora, já é de noite. E eu estou, o quê? Tomando café, né? Nós não estamos jantando, eu e a Vitória. Mas, vou comer um pedacinho do pão, que foi minha mãe quem fez. Esse pão aqui é minha mãe quem faz. E eu sempre... Assim, uma vez ou outra, eu pego, né? Sempre não, porque eu quase não como. Quem come mais é a Vitória e o Marcos. Então, uma vez ou outra, eu pego. Ó, eu peguei um. Ai, gente, eu devia ter postado alguma coisa aqui, mas... É assim mesmo. Ai, eu comi um pedaço de chocolate, acho que fez mal. Fiz o meu café com leite. E peguei também aqui, nesse fit, pra gente comer. Pra cá, o requeijão. Acabou, abre isso aí. Acabou? Acabou. E agora, enquanto eu vou comer, eu vou assistir aqui o canal de uma das minhas amigas. O canal da Marcia Matos, receita fácil. Eu tô aqui assistindo os vídeos dela. Já passei em outros canais também. Então, se você não conhece o canal dela, corre lá pra você assistir. Ela faz várias receitinhas muito top. Vou estar sempre divulgando algum canal das meninas que eu tenho parceria, tá bom? São pessoas que eu tenho parceria, tá? Então, hoje é o canal da Marcia Matos. Corre lá e já se inscreve no canal dela. E vai ver uma receitinha pra você reproduzir aí na tua casa. E bola de café. Gente, depois de tomar café, eu vou guardar o pão aqui. Acabei de falar pra Vitória que uma das minhas próximas compras pro futuro é um porta-pão, ó. Porque eu não tenho onde colocar. Deixa eu cortar aqui, porque vai ter que ir pôr ali. Não tem onde pôr, né? Eu não ganhei. Ó, ó. Caiu. No leite ainda. Tira aqui, vê esse pedaço. Hum? Aqui. Vai tirar o quê? Tira esse pedaço. Aí eu vou pôr do lado. Isso. Então, uma das próximas compras tem que ser o porta-pão, né? Porque a gente não tem porta-pão e tem que improvisar com o pote. Aí o marido faz o quê? Chupa bala, né? Tipo assim, não vai comprar nada, mulher. Vou comprar assim. Vocês são assim também, gente? Vocês querem comprar os maridos e não querem que vocês comprem? Porque aqui é, né? Eu falo que eu quero comprar ele e fica chupando bala. O marido de vocês chupa bala também, quando vocês estão falando alguma coisa, sabe? Aquilo aí. É assim. Ó, vai ficar... Tá lá então, querido. Então é isso. Café da noite já foi. E o vídeo vai ser só isso, gente. Eu vou mandar você se despedir. Vocês não estão de mim. Mó de vergonha. Gente, meu leãozinho... Ela tá bem leão mesmo. Hoje ela tá lá com vergonha. Ela não quer paveser. Eu vou me despedir com essa cabra aqui de quem tá com o cabelo de qualquer jeito. De quem tomou banho e tava deitada. Tomei meu café da noite. Né? Para de usar meu carregador. Uso cego. O marido de vocês também briga, que vocês estão usando o carregador dele. É o mesmo celular. O mesmo. Né? E o carregador vai igualzinho. Ele não marcou um M no dele e um D no meu. Como que eu vou saber qual que é meu? Eu pego aquele que está mais perto. Ele tá brigando comigo. E então é isso, né? Agora eu vou deitar ali. Como eu falei, daí fica chupando bala, sabe? É isso. Tá ali, ó. Vão ser 30 dias em casa. Pensa 30 dias com ele chupando bala em casa, né? E falar besteira. Gente, é isso. Se inscreve no nosso canal. Comenta, curta e compartilha. E fiquem com Deus. E até amanhã, porque dê ele todo dia. E até amanhã, porque dê ele todo dia.